Vamos então com a classificação do Coritiba, nos pênaltis 4 a 1 para cima do Atlético ontem pela Copinha. 1 a 1 foi o placar no tempo normal. Aí o gol do Furacão, né? Rosseto. Rosseto. E o Coritiba já tinha pôs também uma bola na trave, né? Tinha começado bem também a partir. O Atlético foi com uma tática a mais de esperar a iniciativa do Coritiba, partir no contra-ataque. Acabou dando certo no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo, o Marquinhos Santos deu uma mexida lá com a apiazada lá e esse menino que entrou, acho que é o Jorge, né? E aí o Juninho empatou. É, o Jorge entrou também, Juninho. Foi lá e deixou o placar igual lá, né? Aí a decisão foi para os pênaltis. E aí... Eu achei até engraçado, Crispim, eu até queria comentar um pouquinho a respeito de uma declaração do treinador do Atlético, né? O Sando, que foi inclusive o zagueiro campeão paranaense pelo Curitiba em 99, né? Mas ele, no final do jogo, o repórter perguntou para ele aí como é que foi o segundo tempo. Ele falou, pois é, o Curitiba veio com uma tática kamikaze aí, colocou quatro atacantes, mas como se isso fosse proibido, né? O time estava perdendo o que ele queria. É óbvio que tinha que ir para cima, né? Aí a sequência, Percy, o Guaracin fez 1x0 para o Curitiba, o Guilherme Batata chutou para fora, o Ícaro fez 2x0 e o Diego chutou na trave, né? É, tal qual foi o próprio aproveitamento contra o Atlético Mineiro, né? Coincidentemente, dois Atléticos no caminho. Aí Vinícius, né? 3x0. E aí nós fizemos o mesmo placar, né? Na cobrança de penalidades. E aí, Juninho, estava 3x0 para o Curitiba e aí o Renato mandou essa cavadinha aí, ó. Sangue frio, né? É, sangue frio, né? Crespim, esse jogo aí, o que a gente vai falar, né? O Atlético, o Guilherme Batata, os jogadores, às vezes eles reclamam que não tem oportunidade, né? O Guilherme Batata, o jogador experiente lá ontem, ainda foi errar o pênalti, né? E outra, o futebol a gente tem que estudar adversário, né? O Curitiba tinha jogado o jogo antes, feito todos os pênaltis lá. O goleiro, o preparador de goleiro tinha que analisar essas coisas, né? Mas, é, a Piazada está de parabéns aí, tentou fazer o melhor possível, né? Das, é, o que pode se aproveitar ali o zagueirão Vitão, né? Baita de um zagueiro. O goleiro é bom também. Guilherme Batata, se tiver mais cabeça, mais experiência, pode aproveitar o grupo profissional. Beleza, 4x1 nos pênaltis para o Curitiba.